Então chegamos no Seem World! Qual posto você quer ir? Eu quero ir tudo, São Paulo não para. Adoro! Eu sou a porção engraçada desse vídeo, gente. Gabriel no Seem World! Nunca vim, primeira vez. Primeira vez, isso que é mais legal, gente. Eu estou louco para levar aí na Meiko. Saindo daqui, vamos no Xilindra? Pode ser, vamos. Não, eu vou te dar de forma. A Tivindra Não, você vai me dar de forma. A Tivindra Que é a Tivindra! A Tivindra! A Tivindra! A Tivindra! A Tivindra! A Tivindra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, ele apertou muito, a perna vai ficar sem sangue. Ah, essa parte é a pior, a subida. Tchau, tchau. 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 Tchau.